O Julien começa o vídeo dizendo que eles reservaram para as seis, mas que ele vai cancelar. E quando ele deixa cair, o dinheiro intencionalmente é claro, ela não pensa duas vezes. E depois de pegar parte do dinheiro, ela corre na direção dele e fala que ele deixou cair a carteira. Ela pergunta se é dele e ele diz que é dele sim e agradece. E mais uma vez ele agradece e fala que vai retribuir o favor. E ele diz, caramba, o que foi isso? E fala que vai dar 100 dólares pra ela. E já ela diz, meu Deus, e ele agradece. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que sim. Ele fala que ele precisa agradecer e que ninguém mais faria isso por ele. Ela fala que ele não precisa fazer isso e agradece. Ele fala que na verdade está tentando conquistá-la porque ela é uma gracinha e pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Ali e ele fala que o nome dele é Julien e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele diz que já entendeu e agradece. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. E ela diz, uau, esse carro é muito legal. Ele agradece e ela diz que ama muito essa cor. Ele fala que foi um presente que ele deu pra ele mesmo, já que ele tem ficado muito em casa negociando criptografia. Ela fala que isso é bom pra ele e ele fala que resolveu comprar um carro novo e pergunta qual carro do namorado dela. E ela diz que com certeza não é um carro tão legal assim. Ele fala que só estava brincando e diz que foi um prazer conhecê-la. Mas assim, de repente, ela pergunta se ele gostaria de ir em um encontro com ela. Ele diz que sim, fala que gostaria e pergunta se ele pode pegar o número dela e ela fala que é claro. Ele pergunta se o que ela quer é ter um encontro com ele e ela diz que com certeza. Ele pede pra ela anotar o número dela e pergunta se ela está em um relacionamento aberto. Ela diz que não está necessariamente em um relacionamento aberto, mas que por ele ela gostaria de fazer algo especial. Ele agradece e fala que ela o faz se sentir especial. Ele fala que estava indo comprar um presente para a mãe dele que está no hospital e pergunta se ela quer fazer alguma coisa hoje à noite. Mas ele começa a perceber que está faltando dinheiro ali. E por duas vezes ela pergunta o que ele estava falando. Então ele pergunta se ela viu algum dinheiro rolando pelo chão. E ela diz que não e fala que ela só viu a carteira e resolveu devolver pra ele. E mais uma vez ele pergunta se ela não viu o mesmo dinheiro dele. Ele fala que ele sabe que está faltando dinheiro porque ele saiu pra comprar o presente da mãe dele. Mas ela fala que só viu os 100 dólares que ele deu pra ela. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que positivo. E em seguida ele pergunta se ela tem certeza que ela não pegou alguma coisa. E ela diz que não e ele pergunta será que isso realmente é verdade. E de repente ele olha para a câmera e pergunta se ele pode ter o dinheiro dele de volta. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele fala que ela já vai entender e pede pra ela dar um tchauzinho para a câmera. Ela diz que não e ele pede pra ela cenar para os espectadores. Ele mostra a câmera e pergunta se ela está vendo um amigo dele e ela diz que não quer saber de nada disso. Ele fala que ela é muito linda e que ela vai ficar bem no vídeo e ela fala que não acredita que ele está fazendo isso. Ele fala que ela acabou de roubar o dinheiro dele e que ainda assim ele fez um elogio. E pergunta se ainda assim ela achou ruim e ela diz que sim. Ela fala que ainda por cima ele está filmando e fala uma palavra que é melhor não traduzir. Ela fala que ele pode pegar os 100 dólares dele. E depois que ela tira o dinheiro escondido ele fala que sabia e fala que ela é interesseira. Ele fala que se ela quiser ela pode ficar já que o dinheiro é falso. E em seguida diz tchau interesseira. E já ela diz olha o que eu faço com seu dinheiro. Ele fala que ela não precisa fazer isso com o dinheiro dele. Ele fala que ela está sendo filmada rasgando o dinheiro e todo mundo vai saber que ela é interesseira. E depois de uma troca de palavras que eu não posso traduzir aqui eles vão embora. O Landon começa perguntando se está tudo bem e fala que ela é incrível. Ela pede desculpas e falando em espanhol ela diz que não fala inglês. Ele fala que disse que ela é incrível e pergunta como ela está. Ela fala que não entendeu o que ele disse e ele pergunta se ele pode pegar o número dela. Ela pede desculpas e diz que não está entendendo e o Landon fala que ele precisa aprender a falar espanhol. Ela fala alguma coisa e ele diz que agora é ele que não está entendendo. Ela pergunta se esse carro é dele e já ele pergunta se quer dizer que agora ela fala inglês. Ela diz que fala um pouco e ele pergunta como assim. Ela fala que disse que ainda está aprendendo e ele pergunta se quer dizer que ela ainda está aprendendo. Ele pergunta porque ela mentiu dizendo que não sabia falar inglês. Ela fala que disse isso porque realmente ela fala muito pouco. Ele pergunta se ela fala pouco e como ela diz que sim ele fala que agora ele também vai falar pouco. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta se ele está ocupado e ele fala que não ouviu então ela repete novamente. Ele fala que está ocupado para ela porque ela não quis falar com ele. Ela fala que fez isso porque ela entende muito pouco inglês e que ela pode até conversar com ele. mas que ela fala muito pouco. E depois de contar para ele que ela é latina ele fala que tudo bem mas que ela nem sequer quis dizer o nome para ele. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e já ele fala germes. Ela fala que o nome dela é Maria e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que entendeu e diz que o nome dele é tchau. Ela pergunta porquê e ele pergunta como assim porquê sendo que ela mentiu para ele e disse que não falava inglês. Ela diz que sim e fala que isso porque ela fala pouco. Ele fala que ela não deveria ter mentido para ele e que ela poderia ter se apresentado e dito o nome dela mas que ela fez parecer que não sabia nada em inglês. Ela fala que é verdade e ele diz que ele não gosta de mentirosos e que se for para ela mentir para ele é melhor nem conversar. Ela pede desculpa mas ele fala que a ação vale mais do que palavras. E mais uma vez ela pede desculpas e fala que como ela não fala muito bem inglês ela acaba ficando tímida. Ela pergunta se ele vai ensinar para ela mas ele fala que não precisa porque ela fala perfeitamente bem. Ela diz que ela não fala muito bem e ele fala que gostaria de saber afinal de contas porquê ela voltou. Ela fala que voltou porque ela sentiu que ele estava interessado nela. Ele pergunta se ela está interessada nele e ela diz que sim. Ele pergunta porquê ela não demonstrou interesse por ele logo de começo. Ela diz que não fala bem o idioma e ele fala que já sabe disso mas que ela poderia ter dito isso no começo. Ela diz que realmente ela não fala muito bem o idioma mas que se ele quiser sair com ela ele pode aprender espanhol e ela pode aprender inglês. Ele pergunta sair para fazer o que e ela diz para fazer o que ele quiser. Ele pergunta novamente e ela fala o que ele quiser e ele fala que ele precisa saber o que eles vão fazer. Ela fala que eles vão descobrir juntos mas ele fala que não confia nela. Ela pergunta porquê e ele fala como assim porquê e fala que ela mentiu para ele. Ela pede desculpas e diz que se ele ainda quiser ela está livre. Ele fala que ele não consegue confiar nela e que ele não está com o tempo sobrando. Ela pergunta se ele tem certeza disso e ele pergunta o que ela quer dizer. E mais uma vez ele pergunta o que ela quer dizer e pergunta para onde ela está indo. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz porque ela fica fazendo sempre a mesma pergunta. E ela responde dizendo porque ela quer ir com ele. Ele fala que não está querendo deixá-la entrar porque ele está sentindo que ele vai perder o tempo dele e que se for para perder o tempo dele é melhor ela ir embora. Ela diz que realmente quer sair com ele e ele fala que vai deixar ele entrar mas ele não quer perder o tempo dele. E ela diz que sim. Dentro do carro a conversa estava indo muito bem quando de repente ela passa a mão no braço dele. Ele pergunta se agora ela quer colocar a mão no braço dele e ela pergunta se isso é tão ruim. Ele fala que isso não é ruim mas que ele pode começar a ficar animado. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela diz que eles podem fazer algumas coisas e ele pergunta como o que. Ela diz que eles podem fazer muitas coisas e deixa o Landon pensativo. Mas aí é claro o Landon começa a ficar animado mas assim de repente ela diz que primeiro ele precisa levá-la para jantar, fazer compras e coisas do tipo. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele com ela porque ele não é o namorado dela. Ela diz que ele está interessado nela mas ele diz que não é o namorado dela. Ela fala que pode vir a ser mas ele diz que não, fala que não está interessado e pede para ela dar um fora do carro dele. O Tico começa o vídeo dizendo garota você é muito linda. Em seguida ele se apresenta e pergunta o nome dela. Ela diz que está ocupada então ele pergunta se ela pode passar o Instagram para ele. Ela fala que não vai dar nada para ele e ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim. Mas ela diz que ela simplesmente não está interessada então ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. Mas quando ele se aproxima do carro ela diz alguma coisa e ele não entende então pergunta o que ela disse. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que o carro é dele e em seguida fala que é claro que o carro é dele. Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta se ela quer saber o nome dele e também pergunta para quê. Ela diz que ele tem um carro muito legal, fala que lamenta pelo começo e diz que vai dar o número para ele. Ele pergunta se ela vai dar o número para ele e se apresenta e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele ele pergunta de onde ela é. E ela diz que é da República Dominicana. Ela fala também que está visitando a cidade. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo para a casa de uma amiga dela e que elas iam para a piscina. Ele pergunta se ela estava indo para a piscina e fala que ele está tentando conhecer novas pessoas já que ele é novo na cidade. E como ela pergunta de onde ele é ele fala que é de Houston. Ele pergunta se ela já esteve lá e ela diz que nunca mas que já pensou em viajar para lá com as amigas dela. E ele pede para ela tomar cuidado com os carros na rua. Ele fala que ela não parecia estar brincando no começo e pergunta o que aconteceu. Ela diz que simplesmente não sabia quem era ele e que ele chegou assim de repente. E ele pergunta se ele disse alguma coisa de errado. Ela diz que sim e ele pergunta ou se ela voltou porque viu o carro dele. Ela fala que não sabia que o carro era dele mas que foi pela forma que ele se aproximou. Ele fala que agora ele está se sentindo como se ele tivesse dito alguma besteira mas que ele não acha que tenha feito isso. Ela diz que é claro que não mas ele fala que ela está fazendo parecer que sim. Ela diz que só ficou sem reação e que não sabia que esse carro era dele e fala que o carro dele é incrível. Ele fala que se aproximou dela como qualquer pessoa normal mas que ela não deu nenhuma chance para ele. Mas que depois que ela viu ele abrindo a porta do carro ela voltou querendo saber o que ele ia fazer. Ela fala que só não sabia se ele era um cara perigoso e que ela não pode sair falando com todo mundo assim. E em seguida ele pergunta se ela poderia fazer um favor de dar uma volta para ele. Ele fala que ela é muito bonita e depois disso a convida para entrar. E já nesse momento ele fala que ele sabe que se não fosse o carro ela nem estaria ali com ele. Ela diz que estaria sim e quando olhou melhor para ele ela resolveu voltar e fala que mudou de ideia. Ele pergunta se ela sabe o que ele faz e pede para ela olhar aquela coisinha bem pequena ali. E fala que é uma câmera. Ela diz que tudo bem e ele fala que é isso que ele faz gravar interesseiras. Ele fala que agora todo mundo vai saber que ela é interesseira mas ela diz que não é interesseira. Ele pede para ela sair do carro mas ela diz que não vai sair e fala que ela acabou de entrar. Ele fala que já disse tudo o que tinha para dizer e que ela pode sair. Mas ela diz que ele não vai expulsá-la do carro desse jeito. Mais uma vez ele pede para ela sair mas ela diz que não vai sair. Ele diz que tentou falar com ela e que ela não quis e que ele não tem interesse em tipo de pessoas como ela. E mais uma vez pede para ela sair do carro dele mas ela diz que não adianta que ela não vai sair. Ele pede para ela sair agora mesmo do carro dele e ela diz que ele está perdendo o tempo dele. Ele pergunta o que ela está fazendo e pede para ela parar de mexer no carro dele e mais uma vez pede para ela sair. Ela pede para ele abrir a porta mas ele diz que ela mesma pode abrir. Ele pede para ela abrir essa porta e dar um fora do carro dele. Ela fala que esse carro nem deve ser dele e já ele diz que ela é interesseira. O Nair começa perguntando se está tudo bem mas como ela não responde ele pergunta novamente. Ele fala que ela é muito bonita e tenta se apresentar. Ela fala que está bem do jeito que está e já ele diz que gostaria de falar com ela rápido. E ela deixa muito claro que não está interessada então ele deseja um ótimo dia para ela. Mas assim que ela o vê abrindo a porta do carro ela volta imediatamente. E já dentro do carro ele diz que quer dizer que agora ela decidiu voltar. Ele pergunta e aí e ela diz oi. Então ele pergunta e aí novamente. Ela pergunta se ele estava tentando falar com ela e ele diz que estava e pergunta o que aconteceu. Ela fala que reconhece que ela foi rude e que ela está se sentindo mal por isso. Ele diz que realmente ela foi muito rude mas que tudo bem que ele respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que reconhece que ela foi rude e que ela está se sentindo mal por isso. Ele pergunta porque ela está se sentindo mal e diz que ainda pouco ela não quis falar com ele e fala que ele não entendeu. Ela diz que voltou para falar com ele para ver se ele ainda está disposto a conversar com ela. Ele pergunta porque só agora e ela fica sem saber o que dizer. Mas ela acaba dizendo que gostou do carro dele e que o carro dele é muito bonito. Ele agradece e fala que ele gostaria de entender o que ela quer porque tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta se ela pode ir com ele para eles conversarem mas ele pergunta como assim e fala que ele nem sabe o nome dela. Então ela diz o nome para ele e ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la e em seguida ele diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta se ela é dali mesmo de Houston e fala que ele é de Ohio Cincinnati. Ela pergunta se ele mora ali há muito tempo e ele diz que acabou de se mudar e que ele estava andando pela vizinhança tentando fazer uma nova amizade. E fala que pensou que ele pudesse ter um bom começo com ela mas pelo que parece ele estava errado. Ela diz que está ali agora mas ele fala que tentou conversar com ela e que até disse que ela era bonita mas que ele não ouviu nenhum obrigado. E como ela não faz uma cara muito boa ele fala que não está afim de jogos e diz que vai embora. Mas ela diz que ela não está jogando. Ele fala que está tentando descobrir o que realmente ela quer mas que ele não quer perder o tempo dele. E em seguida ele pede para ela dar uma volta e fala que ela é muito bonita. E depois disso ele diz que vai ser melhor eles entrarem no carro para conversar. E já nesse momento ela pergunta o que ele faz e ele diz que faz muitas coisas e fala que ele é empreendedor. Ele fala que isso não é sobre ele porque ele acabou de colocar uma estranha que foi rude com ele dentro do carro e diz que para ser bem sincero. Ela diz que ele a abordou por algum motivo. Ele fala porque ela é bonita mas que ele não gostou da energia que ela passou para ele. Ele pergunta se ela entende e diz que resolveu dar uma chance para ela mas que ele já está se arrependendo. Ele fala que está vendo que isso não vai funcionar e diz para ela aproveitar a caminhada e fala que desde o começo percebeu que ela era interesseira. Ela fala que literalmente ele a parou e perguntou como estava o dia dela. Ele fala que ela também o parou quando ele estava indo embora. Ela pergunta para onde ele vai e fala que ela vai com ele. Ele fala que ela não vai e ela pergunta por que não e mais uma vez ele pede para ela sair. Ele diz para ela ter um bom dia e fala que ele não quer mais perder o tempo dele. Ela diz que quer ficar para falar com ele mas ele fala que já disse para ela ter um ótimo dia. Ela fala que tanto faz e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela fala que ela é uma ótima caminhada para ela. Ela fala que ela é uma ótima caminhada para ela.